Que bom se eu pudesse um dia levar alegria pra quem tem tristeza Que bom se eu fosse mais que os nobres pra levar aos pobres o pão sobre a mesa Que bom se eu pudesse sair, fazer o surdo ouvir e o mudo falar Que bom se eu pudesse fazer o paralítico andar e correr E o bom ceguinho eu fizesse enxergar Eu não queria ser Cristo Senhor, nem eu o cantor que vive de canções Eu simplesmente só queria ser um homem qualquer que tivesse o poder Pra dar alegria a tantos corações Que bom se eu pudesse agora, para as mães que choram, buscar seu filho amado Que bom se eu pudesse acalmar, a viúva chorar, o esposo sepultado Que bom se eu pudesse amante, curar num instante seu coração da dor Se eu pudesse os enfermos curar, e as guerras eu pudesse acabar E fazer do mundo um mundo de amor Eu não queria ser Cristo Senhor, nem eu o cantor que vive de canções Eu simplesmente só queria ser um homem qualquer que tivesse o poder Pra dar alegria a tantos corações Que bom se eu pudesse ao ladrão, lhe tornar cidadão Que roubar ele deixasse Que bom se eu tornasse o bandido, um bom pai, bom marido Da prisão eu lhe soltasse Que bom se ao hebre eu pudesse E ele viesse Do álcool deixar Que bom seria E que prazer profundo Se eu pudesse Se eu pudesse dar paz a este mundo Pra todos crescerem, viver e amar Eu não queria ser Cristo Senhor, nem eu o cantor que vive de canções Eu simplesmente só queria ser um homem qualquer que tivesse o poder Pra dar alegria a tantos corações